Boa noite, Jonas. Está de regresso. Feza falha o jogo com o Desportivo de Chaves desta sexta-feira. Estamos no aquecimento. Aqui falamos de futebol. Esta noite o convidado especial é Gaspar Ramos, antigo atleta do Benfica e antigo dirigente. Foi vice-presidente durante cerca de 20 anos e esteve a comandar o futebol do Benfica como vice-presidente para o futebol durante 11 temporadas. Junta-se António Bernardo, Rui Amaro e Rogério Matias na equipa do aquecimento onde falamos de futebol e onde vai estar mais à frente em destaque o grande jogo da jornada 23 da Liga Portuguesa entre Benfica e Desportivo de Chaves que vai trazer perto de 50 mil pessoas ao Estádio da Luz num jogo onde o Benfica vai defender a liderança onde está desde a quinta jornada. BTV Imperdível Na bancada ou na BTV este Benfica Chaves às 9 da noite vai estar em destaque no aquecimento daqui a pouco. Para já lançamos a conversa com o Gaspar Ramos. Boa noite a todos, em particular ao Gaspar Ramos. É um prazer tê-lo aqui. Um grande nome do Benfica. E pergunto-lhe isso, porque viveu durante largos anos o Benfica de forma muito intensa e prudente, quer como atleta primeiro no Hegel e mais tarde como dirigente. Ainda hoje consegue viver intensamente o Benfica? Vivo. Vivo com muita intensidade. Com adepto, como é evidente. Mas sofrendo como se estivesse do lado de dentro. Porque eu, naturalmente, fui quase criado no Benfica. Comecei a fazer desporto no Benfica como amador, mas filo como profissional. Isso, como dirigente, mais tarde ter-me a servir de exemplo. Sobretudo aos jogadores com quem eu privava. Porque eu tinha uma vida de atleta que foi, como disse, de amador, mas praticada como profissional. Porque eu pretendia atingir determinados fins e só o conseguia fazer se respeitasse princípios que são fundamentais para um atleta de alto rendimento poder atingir níveis elevados. Eu, graças a Deus, conseguiu. E depois, como dirigente, fui um dirigente apaixonado. Naturalmente, sem momentos exacerbados. Tive sempre a preocupação de me conter. Não quero dizer que pontualmente não tivesse saído um bocadinho fora dos limites, mas procurei sempre fazê-lo com o máximo cuidado. Mas com uma intensidade enorme que quem privou comigo sabe perfeitamente como é que isso aconteceu. Os tempos que dediquei, a forma como me dediquei, filo com paixão. Eu acho que... E, novamente, como amador. Portanto, a minha situação de dirigente foi exatamente como a que tinha tido enquanto atleta. Portanto, fui um dirigente amador, mas que fiz toda uma prática durante o longo período em que fui dirigente, em particular, do futebol, porque também fui antes, e entrei para o Benfica ainda pela mão do doutor Borges Coutinho em 1975, um ano depois de ter deixado da minha atividade esportiva, como dirigente amador. E depois fui vice-presidente das instalações sociais e daí saltei então para o futebol. E fiz todo esse percurso com compaixão. E, portanto, sinto-me hoje muito satisfeito pela forma como me dediquei ao Benfica. tive, felizmente, muito mais coisas positivas durante esse período, tanto como atleta como dirigente. E, portanto, é dessas que eu me recordo os poucos momentos menos positivos, esses estão no esquecimento. Só lhe faltou o título europeu, mas esteve perto de duas vezes, não é? Exatamente. Duas vezes, exatamente, com um grande destaque, porque já há 25 anos que não íamos a uma final europeia quando fomos... Em Estugarda. Em Estugarda. De modo que foram momentos realmente extraordinários com uma equipe. Em Estugarda, então, com uma equipe muito remendada, não é? Devido a lesões que tínhamos tido. O Diamantino não estava, o Diamantino não estava, o Rui Águas com grandes problemas, ali, portanto, físicos. E, portanto, fizemos uma final com gente muito jovem e que quase podíamos ter ganho. Foi nos penaltis. Foi nos penaltis. E depois, a final de Viena em 90 com a melhor equipe do mundo. Na altura, o Milan era a melhor equipe do mundo. Era o Dream Team, não é? Era o Dream Team. E nós conseguimos impor a nossa equipa ao Milan. Perdemos um zero, mas jogámos quase tac-a-taco. Foi num lance furtuito e quase que acidental porque tinha sido... Sabia-se que eles faziam aquela jogada, não é? E durante todo o jogo conseguimos evitar que ela resultasse e aquele foi um falhanço natural que acontece e que resultou no gol do Milan. Mas foi realmente... Foram dois momentos extraordinários para que eu vivi e que não esqueço. Daqui a pouco, no Cacimento, vamos olhar para o Benfica Chaves, para a divisão de Rui Vitória e, claro, também para as rúbricas da semana. Para já, centramos a conversa na atualidade com Gaspar Ramos, o convidado especial. Estamos num momento importante, já na contagem decrescente para o final do campeonato, com sexta jornada na segunda volta e à porta, com o Benfica na frente, a um ponto de vantagem do Futebol Clube do Porto. Há aqui uma luta muito acesa e há um ambiente muito conturbado à volta do futebol português, em cima da mesa o tema arbitragem, recorrendo permanentemente em Portugal. Qual é a sua avaliação sobre o que se joga e sobre o que se fala em relação a este tema quente também, todo este clima à volta da luta pelo título e do futebol português? Bom, este clima não é saudável. Eu penso que era bom que o campeonato pudesse ser decidido pelo rendimento das equipes nas quatro linhas. Eu tenho esperança que isso venha a acontecer. Há realmente um clima que me parece que está a ser fomentado para agitar as águas. Penso que é pena que isso possa acontecer. Porque hoje há duas equipes que são verdadeiramente candidatas ao título, o Benfica e o Futebol Clube do Porto. o Futebol Clube do Porto tem uma equipe jovem que tem vindo em crescendo e que hoje é realmente um candidato ao título. O Benfica é a equipe que nós todos conhecemos e que os portugueses conhecem e portanto o grande candidato ao título. eu acho que este movimento que se tem verificado e que eu já vi no passado e vivi-o no passado acho que não se justificaria na medida em que o Porto tem uma equipe que no plano desportivo nas quatro linhas poderá perfeitamente ganhar o campeonato não podemos dizer que o Benfica é um super favorito é um favorito natural porque é tricampeão e portanto tem a ambição natural de ganhar o tetra mas a equipe do Futebol Clube do Porto como disse há pouco tem vindo em crescendo e portanto é também um candidato e portanto devíamos deixar que estas duas equipes que são na realidade fortes pudessem por si discutir o título tudo isto que está a acontecer é preocupante porque e é fomentado por quem? porque há pouco disse que é um clima fomentado por quem? sabe que eu 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 vivi um período de grande dificuldade em que havia uma máquina montada que na altura dominava o futebol a todos os níveis na arbitragem no Conselho de Justiça da disciplina de todos os níveis do futebol mas para ramos falava do sistema recorrente do chamado sistema do chamado sistema e isso foi na altura nós na altura conseguimos pontualmente parar os efeitos dessa máquina denunciando uma série de situações e conseguimos ganhar campeonatos nesse período mas a situação foi-se mantendo durante algum tempo enquanto os agentes que no fundo acabavam por desenvolver a prática não ficaram cansados de ser utilizados porque um dos grandes problemas que esse sistema teve é que cansou os agentes que em determinada altura movimentou para obter benefícios conseguiu-se fazer uma campanha no sentido de alertar esses próprios agentes da situação e colheram-se alguns efeitos porque eles começaram a sentir que estavam vigiados e tinham mais dificuldade em poder de algum modo cometer alguns atos que pudessem beneficiar digamos que o chamado sistema ou quem de algum modo movimentava o sistema hoje eu penso que isso está de algum modo ultrapassado porque a comunicação social de algum modo tem ajudado a que muitas coisas mais facilmente possam ser detectadas e penso que o apetorado foi um exemplo disso e acho que por essa razão tal como no passado não é fácil um agente e quando eu falo em agentes falo exatamente nos árbitros nas pessoas ligadas à disciplina e à justiça que também eram importantes mais do que agora hoje não serão tanto utilizados mas naquela altura eram e que poderão exatamente ter receios de ser utilizados porque muitas vezes eu sempre mesmo como dirigente considerei que os árbitros eram todos pessoas bem intencionadas e que erravam como qualquer uma pessoa humana podia errar sempre defendia isso e contestei sempre qualquer pressão que fosse feita sobre os árbitros até internamente dentro do clube quando me propunham fazer isso e portanto lutei sempre contra isso mas eu não desconhecia que alguns não conseguiam digamos fugir às pressões eram sujeitos e o que eu penso é que hoje por tudo aquilo que disse não é muito fácil os agentes sujeitarem-se a essas pressões mas por exemplo há antigos dirigentes do Benfica recentes que também passaram pelo futebol inclusive é o lembro de António Figueiredo que disse na Rádio Renascença esta semana que o apito do Dourado está de volta ainda hoje li a crónica do Igor Gomes da Silva no jornal Abólon que diz que está e está o regresso do apito Dourado pelo que estou a perceber não partilha tanto desta opinião ou partilha não tanto não tanto então o que é que está a regressar o problema é que o digamos que o cancro está lá está instalado digamos que a fonte que brotou toda essa água ainda lá se mantém e portanto a máquina ainda está estava menos ativa mas está lá nós vemos hoje o que está a acontecer e comparamos com o passado hoje existe um líder das claques que é um agente de pressão a todos os níveis no passado tínhamos o grupo do guarda-abel que exercia as mesmas funções de modo que estamos a ver que há muitos pois no passado havia já no meu tempo havia a chamada fruta hoje não haverá a fruta mas ela existiu no tempo do apetorado que eu penso que hoje não existe é uma das coisas que naturalmente os próprios árbitros não se sujeitam a isso e portanto eu não considero que o apetorado seja exatamente o que acontece agora seja exatamente o mesmo que aconteceu no período do apetorado por várias razões e a principal é que os tais agentes não se vão sujeitar a essas pressões não se vão a máquina está lá e pronto está a funcionar aí estou de acordo agora o que eu não estou de acordo é que pelo menos a grande maioria dos agentes e quando eu falo em agentes no fundo hoje podemos dirigi-lo só aos árbitros portanto hoje não há corrupção há coação será isso? Exatamente e há tentativa de o fazer a todos os níveis como é evidente mas eu não acredito que os árbitros se sujeitem a ela vão errar se calhar às vezes em função da pressão a que estão sujeitos estão menos tranquilos e que tal como os jogadores quando estão menos tranquilos cometem mais erros também os árbitros vão cometer mas salvo situações pontuais que podem acontecer acredito ainda apesar de tudo que pontualmente podem acontecer hoje não vai haver uma situação idêntica à do apetorado como disse a máquina está lá montada para o fazer mas ela não vai resultar como naquele tempo porque a situação era completamente diferente muito se fala do apetorado mas o Gaspar Ramos foi uma espécie de general sem medo e com todo o respeito pelo general Humberto Delgado mas a questão tinha a ver com e também pelo Gaspar Ramos evidentemente mas tinha a ver com a forma como se batia com Pinto da Costa nos anos 80 e 90 publicamente era o maior defensor do Benfica naquela luta contra o sistema que tantas páginas jornais deu qual foi o período mais difícil para o Benfica e o mais negro do futebol português foi esse período pré-apito dourado ou foi o apito dourado ou o momento atual qual é a sua opinião? Eu penso que terá sido esse período porque nesse período porque quando se deu o apito dourado o chamado sistema liderado por Pinto da Costa já não tinha o poder que teve naquela altura naquela altura ele entrou sem obstrução não tinha a comunicação social não tinha tanto poder não tinha ninguém que lhe oferecesse resistência e montou a máquina montou a máquina e instalou-se no poder porque naquela altura a associação do Porto era a mais digamos que numerosa em termos de clubes e por essa razão tinha o direito de escolher o presidente dos árbitros tinha o direito de escolher um dirigente mas por indicação do Porto normalmente escolhiam sempre o presidente dos árbitros e também escolhiam o presidente do Conselho de Disciplina e do Conselho de Justiça ou pelo menos tinham a maioria dos elementos lá conseguiam então controlou digamos que a máquina do futebol e isso deu-lhe um poder enorme em determinada altura porque todos aqueles agentes que ainda não estavam cansados deste tema porque em determinada altura Pinto da Costa tem isto é que ele utiliza as pessoas até ao dia em que lhe interessa no dia em que deixaram de lhe interessar deixa-os cair isso aconteceu a vários níveis com árbitros recordamos-nos vários dos calheiros e companhia por aí fora com árbitros com dirigentes eu conheço um dirigente de arbitragem que um dia só porque eu denunciei tudo aquilo que se estava a passar com as chamadas situações da fruta e de outras situações pontuais e ele alterou tudo isso porque constatou com os seus olhos na época a seguir havia eleições para a Federação e ele não foi reconduzido já agora quem é esse dirigente? não falo nela mas todas as pessoas facilmente lá chegam portanto não falo não em nomes mas isto aconteceu e portanto ele deixa cair as pessoas quando elas não são nós tínhamos ganho o campeonato anciano nessa época e portanto e o argumento sabe qual foi desculpa mas eu na próxima época preciso ganhar o campeonato portanto isto é a forma de atuar e portanto o que acontece os agentes que eram utilizados em determinada altura sentiam-se utilizados e depois viam os exemplos dos companheiros que numa determinada altura os deixavam cair Francisco Silva Calheiros vários e portanto eu acho que hoje as pessoas estão muito mais preparadas os próprios árbitros mais cultos mais conscientes das realidades e portanto não vão aceitar isso eu falo isto pela experiência que vivi e portanto acompanhando a evolução dos tempos Mas está ou não está preocupado com o que está a passar? Não tenho alguma preocupação como é evidente porque como disse a máquina está lá vai fazer moças acho que faz moças porque os árbitros mesmo que não queiram muitas vezes pela pressão a que estão sujeitos podem como disse há pouco numa situação de fragilidade de intranquilidade cometerem mais erros e muitas vezes até quando metem determinado tipo de erros dar a sensação que estão a fazê-los propositadamente e isso pode complicar-lhes a vida e criar mais problemas e conflitos no futebol pode acontecer de modo que a situação é lamentavelmente complicada porque há uma máquina que está montada e que pensa que ainda consegue atingir os objetivos através da sua ação e do seu movimento e não dos jogadores que estão nas quatro linhas lamentavelmente A opinião de Gaspar Ramos António Bernardo boa noite que leitura faz este clima e também estas palavras de um homem com a larga experiência de Gaspar Ramos Bem, primeiro que tudo saudar o Gaspar Ramos que foi um grande dirigente do Benfica e ligado a um período áureo que quando falou naquelas duas finais eu tive o pregreso e na altura poder acompanhar claro porque tinha possibilidades financeiras para acompanhar o Benfica e acompanhar essas duas carreiras brilhantes terminaram de uma forma que não vitória mas com muita honra para o nosso clube tanto em Estugarda como em Viena da Áustria claro um dirigente dispensa apresentações pela ligação ao Benfica um passado brilhante e muitos anos atleta eu conheço acompanho desde há muitos anos porque a minha idade já permite também me lembrar do tempo do rugby porque também gostava de rugby e na Amadora havia uma grande equipa académica da Amadora e o Estrela da Amadora eu também acompanhava e mais tarde fui dirigente do Estrela da Amadora a nível de futebol mas claro a minha ligação ao Benfica é que já se sabe desde menino de muitos anos por isso está apresentado muito bom estar aqui hoje bem, mas a explanação que fez é abrigante se não tivesse feito e se não tivesse perguntado a mim era capaz de tocar também assim em alguns pontos é impossível voltar o tempo do apitorado e do antes do apitorado porque o apitorado como o Gaspar Ramos disse é já uma parte final do que tinha sido ainda pior não interessa claro como o Gaspar Ramos não falou em nomes também não vou falar nem adiante isso já passou até como se costuma dizer agora na política e económica já prescreveu porque eu fui dirigente em 88 por isso já vai a caminho de 30 anos quando apareceu o apitorado uma vez perguntaram a mim e amigos porque eu nunca deixei estar ligado ao futebol porque eu fui delegado da Liga de 96 a 2002 todos os dias lidava com os árbitros quase todos os dias e nos jogos conheci-os muito bem do tempo dirigente e depois como delegado da Liga mas na verdade nesse período já era diferente aquele período aí de 80 e tal até 94, 95 era muito complicado e o nível dos árbitros foi aumentando culturalmente em condições e as condições que nos últimos anos foram dadas também influenciou que hoje e pela cultura que tem a parte financeira seja diferente eu acho que é impossível o que o Gaspar Ramos disse é que é verdade a máquina está montada e alguém sonha que pode voltar por isso está tudo preparado para voltar e daí o receio que possa um dia voltar a ver apetorado mas é impossível porque acontecia no momento aquilo que veio a lume e o que nunca virá a lume não há hipótese não há porque os agentes hoje quando disse agentes toda a gente delegados observadores assistentes árbitros jornalistas a máquina hoje a imprensa e todas ao fim e ao cabo todas as novas tecnologias até na visualização do jogo é impossível acontecer porque aconteceram histórias que toda a gente já sabe e há até imagens basta ir aqui ao youtube basta ver aquela anda agora na internet 3, 4 minutos de Benficas Portos que é uma vergonha que nunca mais pode acontecer aqui por exemplo uma boa imagem para o Gaspar Ramos que é aquela célula do Vitória que é que aconteceu neste dia para os mais novos que não sabem o que aconteceu isto é interessante porque nós chegámos às Antas na altura e não podemos equipar-nos no Acabino porque o cheiro era de tal maneira tóxico que tivemos que nos equipar no Corredor bom mas o que está em causa nisto e uma série de outros aspectos o campo absolutamente enxercado depois viemos a saber que era para o Val não poder jogar isto no tempo do Artur Jorge lamentavelmente esse senhor passou pelo Benfica e eu tive que tive que o aturar passo o termo de modo que e para além disso as agressões que foram feitas a dirigentes cá fora tudo um clima incrível agressões no túnel e isto tudo numa determinada altura levantou-se a questão de que o que eles não queriam era o árbitro que foi nomeado que foi o Carlos Valente e já agora ia contar a história da nomeação do Carlos Valente havia dois jogos para que nós tínhamos que jogar nas Antas era um jogo para a Taça de Portugal antes e 15 dias depois salvou o jogo para o campeonato então apareceu no Conselho de Arbitragem do qual fazia parte um delegado salvoerro de Bragança que era um indefetível do Futebol Clube Porto toda a gente sabia havia uma regra no Conselho de Arbitragem de que os árbitros eram nomeados eram sorteados e então ele chegou com uma proposta no sentido de salvaguardar dois árbitros que eram dois árbitros internacionais para os jogos Benfica-Porto e então a proposta dele era que para o jogo da Taça fosse nomeado o Carlos Valente e para o jogo do campeonato fosse nomeado o Rosa Santos que era o outro árbitro internacional do momento bom em determinada altura o Conselho estava mais ou menos de acordo mas num determinado momento um dos delegados um dos conselheiros levam um pontapé do companheiro que estava ao lado nas pernas por baixo está-lhe um pontapé e ele sentiu que havia ali qualquer coisa que estava normal e disse não, não vamos sim senhor vamos nomear mas vamos sortear vamos escolher o árbitro mas vamos manter o sorteio porque senão caem-nos em cima e tal porque ali a proposta era alterar-se a regra do sorteio para a nomeação para a nomeação e ele sentiu que havia ali qualquer coisa da normal e disse não vamos manter o sorteio vamos escolher mas vamos manter o sorteio e o sorteio deu em vez do Rosa Santos deu o Carlos Valente e depois fizeram tudo para não para que o Carlos Valente não fosse o árbitro nomeadamente em determinada altura surgiu a notícia de que o Carlos Valente teria viajado connosco então queriam alterar no comboio queriam alterar o árbitro já tinham inclusive no Xeraton que é o hotel onde o Porto estagiava um árbitro preparado para substituir o Carlos Valente coisas incríveis e isto só não aconteceu porque o Carlos Valente tinha o Pinto Sousa tinha ido esperar o Carlos Valente ao comboio foi jantar com ele e depois foi com ele para o hotel Xeraton e quando chegou lá viu aquele alarido todo e o Pinto Sousa disse não, isso é mentira ele não veio com quem fica eu fui buscá-lo ao comboio fui jantar com ele estou aqui agora com ele e foi a razão porque não foi mudado estava tudo montado para ser feita mas nessa altura o Gaspar Ramos não tinha medo de Pinta Costa não é? não, nunca tive e acha que Pinta Costa tem ou tinha medo de si? eu não sei se tinha se não eu acho que isto aqui não é uma questão de ter medo havia um certo respeito eu acho que tinha um certo respeito e aliás o Pinta Costa fez sempre tudo para poder fazer as passas comigo através de entrepostas de pessoas que eu senti muitas vezes essa pressão mas eu nunca quis eu marquei sempre a distância e tive uma relação com ele relativamente boa até a altura em que ele me traiu e no dia em que ele me traiu eu fiz numa guerra porque havia quando eu entrei em 87 havia um acordo entre o Porto e Benfica de não agressão portanto ainda do tempo de Fernando Martins que portanto nem o Benfica ia buscar jogadores ao Porto nem o Porto deveria buscar depois vão Rui Águas e Edito para o Porto Exatamente e acontece que nós tínhamos ido à final europeia em 88 tínhamos ido à final europeia estávamos a montar uma equipe e em determinada altura começou-me a constar que o Porto tinha feito um contrato com o Rui Águas e Edito que acabavam o contrato e portanto eu estava a negociar com eles tranquilamente na base daquele acordo e começou a constar-se isso e há um dia em que o Benfica joga aqui no Estádio da Luz antigo com o futebol que o Porto tem junho na categoria de junho e eu vou ao camarote e estava lá o Pinta Costa e pus-lhe a questão falaram há isto assim há um acordo desde esta data agora vieram-me dizer que você estaria a negociar com o Rui Águas e Edito e ele disse não, nem pense nisso Gaspar nem pense nisso isso não corresponde à verdade o contrato é para se manter o acordo é para se manter em umas semanas depois aparece o contrato feito com o Rui Águas e Edito de forma que aquilo foi uma coisa que me chocou muito porque foi uma traição e eu a partir dali desenvolvi uma ação em cima do futebol do Porto que eu hoje tenho a certeza hoje não tive essa certeza numa determinada altura de que desequilibrei completamente as contas do Porto porque eu fazia propostas aos jogadores do Porto quando eles a um ano de distância de eles acabarem o contrato eu estava a fazer e às vezes a dois estava a fazer propostas muito mais altas do que aquilo que eles ganhavam e obrigava o Porto a cobrir essas propostas eu estou a falar nisto à vontade e se calhar é a primeira vez que eu falo mas obrigava vários jogadores alguns deles que acabavam por fechar o contrato com o Porto e se lamentava ao seu fulano você foi um homem correto excepcional estou aqui no meio de uma canalha mas tenho aqui a minha vida e vou aqui ficar porque eles acabam por me dar um mesmo e eu tenho a certeza que se você se lhe pusesse ainda se lhe desse alguma abertura que você ainda era capaz de me oferecer mais mas eu não quero porque você tem sido um homem correto e tal e eu não quero mas estou aqui no meio de uma canalha mas vou ficar cá porque tenho a minha família e tenho aqui a minha estrutura não tenho que fazer a pergunta que jogadores são esses quer dizer não, não, não também não digo que não quero pô-los em causa agora isso aconteceu ao ponto de em determinada altura um vice-presidente do futebol com o Porto que por acaso era meu amigo vir ter comigo e diz vamos lá sentar à mesa não tem que jogar um rei bem junto não sei não e vamos lá sentar à mesa fazer aqui um acordo para ver se a gente evita isto e tal porque nós estamos a ficar aqui e eu disse e até queria vir com o presidente fazendo essa reunião e eu disse nem pensar numa coisa dessas a gente pode conversar somos amigos mas e aí eu senti a grande dificuldade em que o Porto estava por essa ação que eu desenvolvi e isso naturalmente criou ódios internos contra mim eu fui numa determinada altura numa assembleia geral do Porto considerado o inimigo o inimigo número um portanto sou oficialmente considerado o inimigo número um do Porto fui nessa altura mas fio com convicção fui ameaçado muitas vezes de morte da minha família telefonei-me às altas horas da noite para a minha família quando eu até nem estava em casa ou estava em estágios ou coisa assim de jane foi um período que eu enfrentei com coragem natural que eu tive talvez o rei que me tivesse dado isso mas foi complicado foi muito complicado mas eu nunca virei as costas cada vez que era pressionado ainda me dava mais força para eu fazer os confrontos que tinha a fazer e denunciar aquilo que tinha que denunciar e foi assim que felizmente conseguimos conseguimos ganhar porque senão mesmo que uma grande equipe que tínhamos na altura não conseguíamos fazer são as histórias que fazem parte da grande história do futebol português e há pouco o António Barrato falava de lances já vimos aqui aquele mítico jogo entre Benfica e Porto nas Antas com o Benfica a vencer com os dois gols de César Brito mas há um outro lance dois lances na mesma jogada creio que era uma supertaça uma supertaça de um gol com o Donato Ramos e creio que o Gaspar Ramos era o vice-presidente na altura um gol moral fora da área que se consegue arranjar uma falta e não ganhamos a supertaça é, fomos depois jogar a Paris o terceiro jogo jogar a Paris e perdemos exatamente a do Zé Pratas que o Zé Pratas corre no estado do campo porque na altura falava como é que ele corre não era para não sei o que para controlar não era para controlar era empurrado os jogadores agredirem os jogadores quem estava sentado nos bancos e ouvia na linha lateral os jogadores do Porto a falarem com os árbitros hoje é impensável alguém falar com um árbitro assim as asneiras que diziam para eles com toda a gente ali dentro do Real Bado ao ver os outros jogadores havia uma falta de vamos lá ver os árbitros não tinham força eram dominados pelo Porto por vários fatores que nunca mais se vão poder repetir agora o que eu penso e Gaspar Ramos fez aí o desempenho estava a falar do lance e está ele é, um gol do general ganhamos a supertaça e depois tiraram o Vitor Albaio defende a bola fora da área com as mãos com as mãos que não vai para a rua e depois é gol faz gol e perdemos a supertaça e perdemos a equilíbrio do Donato e do outro do Pratas está tudo a festejar isto foi gol está a ser no Benfica e pronto era inacreditável a pressão mesmo contra outros clubes como o que é que acontecia nos estádios antes só quem não andava naqueles túneis é que sabe aquilo foi era uma coisa só quem nunca passou como dirigente por aquele túnel neste jogo aquilo era uma coisa impressionante uma coisa impressionante agressões assoções verbales e físicas que eu assisti a algumas físicas lá era uma coisa e quando foi regulamentada a colocação de câmaras nos túneis isso devia ter sido feito era no meu tempo exatamente certamente não tinham acontecido coisas como a presença e a bebida e os árbitros até diziam a brincar quando o delegado do João Rio então mas aquele gol foi marcado com a mão pois tu usas óculos tens que mudar-te lentes o árbitro gozava no balneário e porquê? porque havia uma particularidade isso pode-se contar em que no meu tempo quando era delegado não era permitido cada um vai a cabine primeiro a uma reunião e depois quando vai levar os voltinhos do jogo quando vai levar a mostrar a camisola porque toda a gente sabe mas às vezes há alternativos que complicam e confundem o árbitro o único balneário onde eu entrei acompanhado por um dirigente da casa ao árbitro foi no estádio das andas o que mais tarde com a regulamentação da liga era impossível porque depois cada um ia para o sul desde a primeira vez uma reunião prévia com a polícia com as autoridades onde estávamos todos e depois o delegado da liga não deixava entrar ninguém a não ser um de cada vez para ir fazer o trabalho de mostrar os boletins no Porto não lembro-me acompanhei com a estrada amadora de duas autoridades do Reinaldo até-vos a acompanhar uma reunião e era a estrada amadora só que íamos lá ganhando uma supertaça mas como os meus óculos não davam com as dioptrias na altura boas eles brincaram comigo e até o próprio árbitro o Stéfano Pailo um belga marca um gol com a mão porque a estrada amadora tinha ganho na amadora 2-1 e depois na supertaça o intervalo estava 0-0 claro que era impossível trazer a supertaça para baixo e depois no Benfica uma vez com o autocarro apedrejado com o Porteiro isso foram várias vezes o Porteiro a corretar aquela autocarro onde eu fui uma vez onde partiram o autocarro todo em 2002 no tempo do Josual queríamos pôr a treinar a aquecer no campo número 2 e eu tive que dizer que no Estádio da Luz só havia um campo e eles aquecerem e entraram os jogadores todos a correr e os porteiros e outros a nós quase para bater aos jogadores no Benfica mas não conseguiram já estava tudo no relevado a aquecer era ambiente de terror nunca mais vai poder haver é impossível Os testemunhos que viveu esse período daqui a pouco vamos depois de um curtíssimo intervalo olhar para o Benfica Chaves e também para as rúbricas da semana neste aquecimento com o Gancho Paragamos António Bernardo Rogério Matias e Rui Amaro que estiveram aqui a ouvir em silêncio esta primeira parte mas daqui a pouco vão dar opinião sobre os temas da atualidade até já Estamos de regresso para a segunda parte do aquecimento aqui falamos de futebol começamos a segunda parte com as rúbricas da semana e vamos começar com o positivo desta semana através da opinião do Rogério Matias Rogério, boa noite Boa noite O meu positivo é para o Benfica Vitória em Braga e Vitória sub-19 apurados na Youth League acho que uma semana muito positiva uma vitória difícil em Braga e justa no momento em que o Benfica vem de um jogo frente ao Borussia Dortmund também muito difícil uma vitória onde poderia ser ali um jogo complicado para o Benfica mas o Benfica acabou por vencer e também o destaque para os miúdos que fizeram um jogo fantástico no PSV Aindhoven acabaram por vencer é certo por penaltis mas fizeram um jogo brilhante eu tive a oportunidade de assistir ao jogo foi realmente uma grande prestação daquela equipa de sub-19 do Benfica Agora António Bernardo qual foi o positivo desta semana? A acrescentar pouco é idêntico por isso é a vitória em Braga mas valorizando também porque foi numa semana em que houve um jogo europeu e ao contrário de por exemplo PSG que ganhou o Barcelona 4-0 empatou nessa jornada do campeonato e o Bayern que ganha o Arsenal também vai empatar o que quer dizer que na mesma semana manter um nível de jogo intenso e conseguir dois bons resultados é muito difícil normalmente não acontece por isso mais valor à vitória em Braga que foi muito boa e claro e combinou na verdade com aquele golo maravilhoso a Mitroglu por isso é a mesma situação do que o disse o Rogério E já vamos certamente falar de Mitroglu para já Rui Amar boa noite o teu positivo desta semana Ah boa noite é um prazer também um prazer estar aqui consigo eu acho que o primeiro grande conceito de sucesso de chefe de departamento de futebol começa consigo e depois tem obviamente os restantes seguidores porque aparece na altura nós ouvimos mesmo eu que era mais pequeno chefe de departamento de futebol hoje com outros nomes estou desportivo direto ao desportivo vai mudando mas o chefe de departamento aparece de facto consigo e com o sucesso que teve no Beifica e é um prazer enorme e em relação aqui ao positivo é o universo Beifica 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 B também é preciso referir o Beifica B porque venceu o Fria Mundo com menos 13 jogadores ou sem 13 jogadores é absolutamente notável alguns deles estavam no sub-19 outros indisponíveis lesionados e castigados portanto foi uma grande vitória mais uma excelente vitória também do Eduardo Cristóbal e da sua equipa técnica uma vitória da superação e da adversidade e ele tem feito de facto um excelente trabalho e depois obviamente no sub-19 o Beifica nesta Youth League é a equipa com mais jogos disputados portanto isto diz muito aquilo que é a marca Beifica também nesta enorme competição portanto mais uma passagem de grandes penalidades é verdade mais um jogo em sacrifício e que estes jovens conseguiram superar portanto aqui o meu positivo é claramente para o universo Beifica obviamente a vitória em Braga materializada com esse fenomenal golo do grego-mitrogol Rui Amaro o Beifica marca a presença nesta competição na Youth League pela quarta vez nos quartos de final já esteve numa final com o Barcelona chegou no ano passado às meias finais achas que pode encarar o título europeu de juniores como grande objetivo para esta época ou não se deve colocar a IFSQ perante a equipa como o Beifica está aí? Há de facto aqui o conceito que nós conhecemos e o projeto de Beifica que vai muito para além dos títulos e isto já foi reforçado pelo presidente e portanto é este o foco é o paradigma e o projeto que é fazer evoluir estes jogadores para um patamar competitivo de excelência seja a nível pessoal seja a nível profissional obviamente se daí o Beifica conseguir títulos melhor ainda porque jogar em cima de títulos é aquilo que é a marca Beifica agora não é de facto a obrigatoriedade máxima ao contrário de outros clubes que eu diria que quase que lhes estou do raciocínio com a possibilidade de serem campeões na formação o Beifica se puder chegar a esse patamar chega tem de facto excelentes jogadores mas tem também esta prova esta prova é interessante e este ano vemos de facto aqui uma outra mudança que é a possibilidade dos jogadores que já competem na equipa B portanto já estão no alto rendimento voltarem a participar numa competição como a Youth League que é das melhores da Europa e que está enquadrada naquilo que é a idade deles e que eles também querem pessoalmente disputar portanto eu acho que francamente o Beifica pode fazer uma maior diferença as equipas podem já agora para esclarecer utilizar três jogadores sub-20 neste caso o Beifica utilizou o Ruben Dias o Diogo Gonçalves e o Aurelio Ligut jogadores de 97 mas que já se enquadram nesse e que as outras equipas também utilizam e já agora o Porto também foi apurado para o quarto final Esparra Ramos em relação àquilo que foi sobretudo a prestação do Beifica nesta dupla jornada Borussia Dortmund e Braga muita gente falou que o Beifica fez um remate à baliza Marcon mas a verdade é que ganhou os dois jogos cumpriu a obrigação nos dois jogos claro o jogo com o Borussia é um jogo com características muito especiais esse jogo levou a que pela força das circunstâncias o Beifica tenha sido empurrado para trás portanto recuou as linhas mas fê-lo com muita muita digamos que muita organização porque é certo que surgiram algumas oportunidades flagrantes falhadas mas durante os 90 minutos jogar naquele espaço de terreno como o Beifica jogou é preciso ter muita organização para conseguir este 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 resultado tivemos naturalmente debaixo de uma pressão enorme por isso tivemos poucas possibilidades de atacar sobretudo com o ataque organizado que é característica da nossa equipe estou convencido que o jogo lá vai ser diferente porque a equipe do Borussia vai ter que jogar de uma forma mais aberta não tão pressionante mas jogando de uma forma mais organizada e naturalmente que o Beifica poderá aí usufruir de espaços onde jogadores rápidos como tem poderão de algum modo sortir efeitos que aqui não conseguimos ter porque a pressão era de tal ordem que esses jogadores não conseguiam libertar se nós vimos jogadores como o próprio Rafa que era muito rápido claro que é um jogador com características para jogar muito mais em contra-ataque para jogar nas costas do adversário eu penso que talvez lá possamos ter essa possibilidade não só ele mas outros jogadores como o Zico já poderão jogar lá e o próprio Sálvio portanto penso que poderemos ter essa possibilidade lá que não tivemos aqui e o Benfica em 38 jogos só não marcou num jogo que foi a Setúbal nesta época costuma marcar sempre é certo que o Benfica nestas últimas jornadas não tem estado tão forte em termos de concretização mas é uma equipe que normalmente marca tem jogadores com características para isso como se viu agora o caso de Mitroglu que é um jogador que tem umas características que para o jogo do Benfica são fundamentais é um jogador que é uma referência na área e que tem o cheiro do golo portanto não é um jogador que neste caso ele faz um golo em Braga que não é muito característico e já vamos ver esse gol mas normalmente ele toca na bola uma vez e faz golo e isso é a grande característica dele esta exceção este golo de Braga foi uma exceção mas pronto foi um grande golo e que realmente permitiu a nossa vitória mas pegando no que dizia António Bernardo houve muitas equipas na Europa que depois da jornada europeia quando chegaram ao campeonato logo a seguir 3, 4, 5 dias depois não ganharam o Benfica conseguiu ganhar os dois jogos sim, sim e o jogo aqui apesar de termos jogado muito no nosso terço portanto no roduto defensivo apesar de tudo a equipe cansou-se porque teve que ter uma entrega enorme para cumprir aquele modelo que foi estabelecido para poder defender bem agora a equipe vai a Braga e teve um excelente comportamento e manifestou um aspecto que o ano passado a equipe teve sempre e que foi fundamental para ganharmos o campeonato e que este ano nos últimos jogos estava um pouco afastada da equipe que voltou em Braga em Braga a equipe teve uma atitude muito boa portanto teve uma entrega total por parte dos seus jogadores e eu estou convencido que pela experiência que tenho ou é que tenha recebido alguma informação sobre isso de que o trabalho da equipe técnica em relação à equipe terá sido mais intenso nas últimas jornadas onde não tivemos bons resultados para poder atingir o pico de forma ideal neste jogo contra o Borussia e neste período onde a equipe necessita de estar fisicamente melhor na fase das decisões nas fases e portanto é muito provável que tenha havido uma intensidade de trabalho neste período que coincidiu e aliás a programação que terá sido feita penso eu foi bem feita porque foi para a equipe quando menos bem fisicamente em função desse trabalho tinha que jogar jogava contra equipes que teoricamente eram mais fáceis só que infelizmente desses jogos tivemos a dar tivemos em felicidade a felicidade que tivemos se calhar noutras alturas não tivemos nestes jogos porque criámos oportunidades de fazer golo e não o concretizámos portanto esse sim terá sido a razão essa sim terá sido a razão porque nós não estamos hoje muito mais à vontade em termos de classificação pelo menos da população da vantagem agora vamos ao negativo desta semana com o António Bernardo começo com o António Bernardo não pode deixar de ser o jogo Porto-Tondela porque foi na verdade uma arbitragem em que dominou a coação eu como sempre tento defender os árbitros não acredito então este lote de árbitros jovens que ainda há pouco falávamos que haja aqui desonestidade sinceramente não mas foi uma semana intensa com muitas provocações e depois da tal invasão aos cento de treinos depois daquela reunião que não tem lógica nenhuma a reunião podia ser entre o presidente do Porto e o presidente do Conselho da arbitragem mas na véspera de uma reunião alargada onde iam estar-se todos já sabemos que não teve lógica nenhuma mas de qualquer maneira aconteceu e a partir daí houve um comportamento diferente para o Porto mas esta foi o epílogo na verdade da má arbitragem porque o Luís Ferreira já tinha feito uma má arbitragem no Estádio da Luz consentindo ao Bovista três golos todos eles irregulares depois vai ao Estádio do Dragão e faz o que fez porque não sancionou faltas duríssimas nos defesas do Porto e depois é expulso um jogador que é agredido pelo Soares quer dizer isto é o fim marca um penalti no último minuto praticamente da primeira parte altera logo o jogo porque se o Tondela vai para o intervalo com 0-0 poderia ser mais difícil mas poderia perder e porque é que eu penso foi uma arbitragem da coação e do nervosismo é que depois no último minuto quando há 4-0 há um penalti de todo o tamanho contra o Tondela mas já não era necessário marcar por isso eu acho que há mais coação do que na verdade coisas de corrupção isso não acredito mas coação existe isto não fica nem em Badajoz nem no Cais de Matosinhos vamos até ao Brasil para saber o que é que se disse na televisão brasileira sobre este momento aqui vem bala metida para o Maxi Pereira dominou cruzou na segunda trave que isso juiz não, não faz isso não o juiz marca a pênalti para o corpo não, aí vai expulsar o enrosco ali do Osório com o Tiquinho Soares olha a minha reação no primeiro momento foi isso os dois se agarraram se puxaram jamais daria esse pênalti vamos ver se é pênalti de replay porque também ali no olho duro no futebol corrido eu achei que os dois estavam se agarrando aliás não foi absolutamente nada se jogou o Tiquinho Soares foi nada foi na manha agora o brasileiro o juiz caiu na dele na frente do juiz ali a oito metros ali da que vergonha não foi nada tive a impressão até do Tiquinho ele que puxa o adversário Sandoval pois quer dizer isto é a continuação é a gente que sabe de futebol os programas no Brasil são muito intensos é um país do futebol também também lá há más arbitragens acontece sempre muitas ainda ontem houve um caso no Coríntios Palmeiras mas de qualquer forma é para rir e eles riram-se porque eles lá não têm medo de atacar aqui não aqui quem está a fazer os comentários nomeadamente da Sport TV consegue compor sempre e ver faltas onde não existem se fosse um avançado o Benfica o que é que teriam dito por isso é assim não nos podemos conformar o Benfica está atento não é esta reunião que vai salvar nada é uma reunião normal para demonstrar o desagrado de um único clube que no início da época deu tranquilidade à arbitragem porque nem se envolveu na comissão de arbitragem e no presidente e outros clubes que na verdade se estouraram para tapar os seus erros de gestão da organização de plantéis começaram a atacar por tudo por nada aos árbitros mas o Benfica e eu não me posso nunca esquecer de dizer isto porque é uma repetição pessoas se calhar que já ouviram ficam aborrecidas mas tem que se dizer o Benfica quando estava à frente com 6, 7 pontos já tinha tido 5, 6 arbitragens em que tinha sido prejudicado o Setúbal foi primeiro logo à segunda jornada a Aroca Estoril na Madeira com o Marítimo na Taça da Liga com o Passos de Ferreira com o Vizela a agressões numa delas como lembro no jogo do Setúbal aqui no Estádio Luz ao Gonçalo Guedes não havia amarelos desconto de tempo era ridículo porque havia sempre uma perda de tempo que era 2, 3 minutos quando os outros clubes eram 8 e 9 por isso o Benfica já tinha razões de queixa não digam que é para o Benfica ter encurtado a diferença que está a reclamar isso sabe-se porque basta ver a história do campeonato e analisar a jornada a jornada Já agora muito rapidamente Gaspar Ramos o que é que espera desta reunião entre o Benfica e o Conselho de Arbitrage marcada para terça-feira às 11 da manhã na sede da Federação o Benfica claramente sem nada na manga não tem problemas em divulgar a hora, o local e o propósito da reunião e é na próxima terça-feira Pois, o que lamento é que alguém tenha contestado este pedido de reunião porque o próprio Futebol Clube Porto fez uma reunião deste tipo um tempo antes porque a razão agora vem contestar o facto do Benfica querer uma reunião numa altura importante porque é parte final do campeonato onde coisas podem acontecer e que certamente o Benfica vai tentar prevenir não vai-se de certeza absoluta pedir que seja favorecido pelos árbitros o que vai certamente é pedir isenção da parte deles e digamos que uma maior capacidade de resistência às pressões que certamente no Benfica são conhecidas que os árbitros podem ser alvo e portanto esse certamente vai ser o discurso por parte dos dirigentes do Benfica junto da comissão de arbitragem e neste jogo houve mais uma expulsão em jogo do Futebol Clube Porto olhamos para os dados até agora disponíveis desta liga portuguesa em vários fóruns onde o Porto até o momento teve 245 minutos em vantagem numérica nos jogos o Sporting 97 minutos que estava a dever esse grafismo e o Benfica apenas um minuto sendo que é discutível aqui a questão desse minuto uma vez que terá sido a expulsão do guarda-reles Boa Vista HF já depois do jogo ter terminado aqui na luz Rui Mar a tua opinião também sobre este tema é verdade os números acabam por dizer por dizer muito são muitos minutos no caso a foco do Porto independentemente do tempo em relação ao Benfica faz toda a diferença faz toda a diferença é curioso até a época passada muito se falou que o Benfica estava muitas vezes em vantagem numérica sim quase sempre em vantagem numérica até só só pegando aqui só pegando aqui um bocadinho e fala-se muito naquilo que é o passado Porto e a cultura do Somos Porto e da identidade aquilo que se viu por exemplo ontem com as ventas com o Félix Brich houve uma total interpretação da lei daquilo que é lei daquilo que é a lei interpretação total daquilo que é lei mas atenção porque o Alex já veio pedir desculpa pelo que fez exatamente e portanto assumiu de facto os erros mas levantou-se quer pelo seu treinador quer por outras pessoas ali há de facto uma interpretação da lei portanto já lá iremos porque eu acho que isto tem muito de facto a ver com o critério de interpretação e eu acho que a interpretação está toda trocada deixa-me dar também só uma nota em relação a esse jogo de ontem nota-se de facto claro que isso não é trabalhado nos treinos não se pede isso aos jogadores o Rogério foi jogador de alta condição não se chegava a pé do Rogério e diz epá Rogério tu àquele minuto na quina da área tens que te atirar porque ele apita não mas há outras maneiras obviamente de explicar ao Rogério como é que se pode fazer mediante quem estiver e o adversário e as equipas agora aquilo que se viu por exemplo ontem o Soares e o André Silva por vezes a tentarem tirar de esforço como acontece aqui no campeonato não há faltas não há faltas as faltas não são marcadas e aquilo que se tem visto muitas vezes costuma-se dizer que o futebol não é para meninos e diz-se muito sobretudo lá para cima aquilo que nós temos visto muitas vezes é de facto aqui um tirar de esforço que ilude muitas vezes aquilo que é a interpretação isso conjugado com a pressão depois pode dar estas situações que têm acontecido e que são de facto um pouco lamentável vamos ouvi-lo também sendo que também há outro dado outro gráfico que temos onde o Porto até agora conquistou entre aspas este conquistou bem entendido oito vermelhos o Sporting dois e o Benfica uma expulsão até ao momento neste campeonato Olha, aquilo que o Rui diz acaba por fazer sentido ou seja um árbitro como vimos ontem na Champions em que expulsa o jogador do Porto com toda a justiça cá se calhar e depois pelas palavras que o Nuno o Espírito Santo disse que o árbitro podia ser um pouco mais condescendente penso eu ali não há condescendência e tem que ser assim sempre seja na Liga dos Campeões seja no Campeonato Português seja em qualquer parte em qualquer jogo duas entradas daquelas não interessa se é no primeiro minuto se é outra logo a seguir no segundo minuto se é para mostrar cartão amarelo ou cartão vermelho tem que ser mostrado e acho que só assim é que o futebol pode evoluir e que as arbitragens e os hábitos têm que ter tranquilidade para seja no primeiro minuto e no segundo se tiverem que mostrar um amarelo no primeiro minuto e outro a seguir no segundo minuto e a consequente expulsão que tenham a tranquilidade para poderem fazer isso porque assim é que estão a apitar bem muitas vezes olha-se para o hábito mas não se olha para o jogador que tem responsabilidade maior num lance como este diz que os hábitos é que estragam o jogo a mostrar amarelos muito cedo que é para rir acho que ali não estragou nada ali é duas faltas claríssimas para cartão e acabou se calhar se calhar não consegui perceber foi no lance do jogo contra o Rio Ave Porto-Rio Ave o avançado do Rio Ave é pisado e chutado no joelho no mesmo lance e nem um cartão levou o jogador do Porto isso é que é grave são duas agressões no mesmo lance isso a mim causa mais espanto por isso mas se sabemos que o Benfica Dortmund no penalti o árbitro joga o Benfica o estádio cheio é penal e faltas aqui na arbitragem do Benfica do Benfica Dortmund foi um penalti claríssimo seja o que for as versões do jogo são para ser cumpridos curiosamente um árbitro que deu muita alegria a alguns benficistas que não quiseram que o Benfica tivesse trazido a taça com o Sevilha foi mesmo este árbitro que tirou três penalidades ao nosso favor e permitiu que um guarda-reste o Beto defende esses dois penaltis e dois metros foi este homem que deu alegria agora cumpriu a lei era bom que tivesse cumprido era no nosso jogo também nós falamos do critério da interpretação daquilo que é a lei não sei se tiveram oportunidade de ler eu penso que foi no início desta semana um artigo quase brilhante do jurista Ricardo Costa no domingo que terá sido um record em relação àquilo que são os dois artigos fundamentais da lei e daquilo que é a interpretação tácita que deve ser aquilo portanto aliás o artigo termina é assim tão difícil perceber isto quer dizer aquilo que está lá descrito aquilo que são basicamente as regras e portanto para só uma coisa aquele lance que lesionou o salve depois o salve por picaça não jogou no jogo a seguir ali não é amarelo é vermelho direto e o mesmo jogador agora contra o marítimo penso eu o mesmo jogador faz uma entrada parecidíssimo e não é amarelo é vermelho não é vermelho não pode ser amarelo nacional marítimo porque fala-se muito fala-se muito da coação e é verdade que podem estar nervosos não está em causa se é o clube abre ou se é objetivos tem que interpretar compreende-se que o Braga e o Benfica que o Benfica acaba por vencer num jogo fechado difícil compreende-se que as duas primeiras situações deste jogo são duas faltas inacreditáveis do Marcelo Goiano uma delas corta a lei da vantagem que isto ensina-se assim que nós aprendemos todas as leis do jogo quando somos pequeninos mal começa o jogo não mostra o cartão amarelo ou o lateral esquerdo duas faltas impressionantes uma delas corta a lei da vantagem que o Salve ficava em diagonal para a baliza ou seja isto depois não se mostra nos fóruns como é que isto se analisa quer dizer e depois há estes penaltis quer dizer como é a disparidade do critério da interpretação para fazer a síntese este assunto o Géspar Ramos quer acrescentar alguma coisa? eu pouco tenho a acrescentar são as tais situações pontuais que surgem e que nos podem dar a ideia de que há aqui uma certa preocupação de beneficiar este em desfavor do outro eu compreendo que muitas vezes a tal pressão pode dar lugar a esta precipitação este caso por exemplo do beneficiar do infrator pode muito bem ter sido ele precipitou-se sabe que ele diz que ele deve temporizar digamos que eles dizem o 8NC não é? exatamente e não o fez mas nós vemos isso em muitos árbitros até de grande nível fazer isso e certamente não estão interessados em nada nem sei penso até que aconteceu uma vez aqui no jogo de ontem do Porto que terá acontecido uma situação dessas em que havia exatamente a possibilidade de o jogador do 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 sair isolado e ele terá marcado uma falta portanto precipitou-se em analisar exatamente a lei da vantagem portanto essas são as situações que eu considero pontuais não quero dizer como disse há pouco que não haja exceções gente que não consegue resistir às pressões outros que poderão ainda pensar porque serão os jovens ainda pensar que vão conhecer colher algum benefício pelo facto de estarem a beneficiar determinado clube pode muito bem acontecer que no fundo era aquilo que acontecia no passado todos eles estavam à espera de ser beneficiados na sua carreira sobretudo chegarem internacionais exatamente porque sabiam que o Porto é que tinha o poder e portanto jogavam muito com isso e além disso com outras coisas nós sabíamos que havia desde a tal fruta e outro tipo de situações que sabíamos que existia agora hoje não há isso mas ele pode aparecer ainda um ou outro que pense que isso o vai benunciar e vamos agora continuar nas rubricas da semana vamos acelerar para o negativo do Rogério Matiz esta semana qual é? Olha o meu negativo foi aquilo que se passou em Braga fora do estádio logo à chegada dos adeptos do Benfica não sei se foi entre adeptos do Benfica com adeptos do Braga se foram pessoas que não estavam identificadas e que entraram no meio da confusão logo num clima intimidatório em Braga isto não é muito natural com o Benfica é um facto que o Benfica sempre teve muitos adeptos em Braga e que ao longo dos anos e também por aquilo que tem sido o crescimento do clube há mais bracarenses do próprio Braga como é normal se calhar numa situação em que fosse um derby do Minho um Braga vitória de Guimarães que há sempre mais escaramuços e mais coisas deste género ainda se poderia perceber agora logo aquele clima à chegada dos adeptos do Benfica ao estádio acho que não dignifica em nada o que é o campeonato o que é o jogo e o que é a imagem do futebol português que é só o campeão da Europa em título em termos de seleção e já agora lamentar também a agressão à equipa de reportagem da BTV em Braga o repórter de imagem Miguel Ferranjos foi cobardemente agredido por um adepto que foi imediatamente identificado e detido pela polícia em Braga enquanto executava o seu trabalho em direto na BTV creio que há de resto essas imagens desse momento onde o adepto acaba por agredir e era adepto do Braga? não sabemos se era adepto do Sporting Braga ou não não sei se é possível bem creio que não é possível neste momento termos essas imagens mas seja como for vamos então agora sim ouvir ou melhor ver essas imagens António Bernardo lamentável em Braga o curioso desta tomada é que ele deve estar ali com este aqui é que o curioso vocês já viram aquela mancha de gente que aparece a atacar os adeptos do Benfica não há um único cachecol do Braga uma camisola e uma bandeira é tudo assim escuro e preto se o adepto seria do Braga o que aconteceu foi que na véspera as redes sociais chamaram a toda a nação lá do norte em que diziam os super dragões e outras claques diziam vamos receber o Benfica tanto que o Benfica pediu desta vez segundo veio a público uma segurança diferente normalmente o clube vai no autocarro e há uma segurança normal tradicional das forças policiais e o Benfica pediu reforço porque o que estava na internet metia medo e nós não podemos ter medo de ter medo e é isto que se calhar aconteceu pediu-se policiamento chegámos lá e depois ao outro dia aconteceu o que aconteceu sem uma única camisola não há ninguém o adepto que agrediu a equipa de reportagem da BTV foi imediatamente identificado e detido pelas forças de segurança pela PSP no local fica aqui mais uma vez esse subligado lamentamos profundamente aquilo que aconteceu agora Rui Amaro o teu negativo esta semana adeptos do Barcelona já tinha feito essa referência semana passada sobretudo em relação ao português ao André Gomes foi bastante assobiado novamente num jogo para o campeonato é o culpado de tudo aquilo que tem acontecido ao Barcelona é uma campanha orquestrada pela imprensa e é absolutamente vergonhoso um jogador desta qualidade desta craveira campeão europeu um jogador que sairá facilmente do Barcelona se assim tiver que ser e entrará rapidamente noutra equipa de elite para além de ser uma excelente pessoa a nível pessoal é um excelente profissional e não se faz portanto é o bote expiatório dos insucessos do Barcelona e é absolutamente lamentável não é por ser português mas é absolutamente lamentável a imprensa também tem sido muito dura para ele tem a ver muito com o facto de ser português não sim exatamente tem a ver muito com esse facto ser agenciado por quem e por tudo e mais alguma coisa sempre estas conversas e é absolutamente lamentável no princípio do campeonato era o que passava melhor era o tudo era o rei das assistências já trouxemos aqui alguns dados estatísticos notáveis do André Gomes António Bernardo em relação às frases qual é a frase que se taca desta semana a frase da semana é na Champions os hábitos condicionam os resultados com estas decisões diz o Nuno Espírito Santo nós aqui já dissemos e a imprensa em termos gerais já disse que os dois amarelos são bem dados aliás logo ao primeiro poderia até ser sido expulso o que eu quero dizer ao Nuno por onde deve estar distraído é que o Porto está nesta fase da Liga dos Campeões porque fez uma pré-eliminatória onde eliminou o Roma com três expulsões a jogadores de Roma no Dragão um expulso uma entrada violenta no Olímpico de Roma o Roma que queria virar o jogo aos cinquenta e poucos minutos fica sem dois jogadores seguidinhos ou seja o árbitro que agradou ao Porto não sei quem foi não me lembro não tomei nota que expulsou dois jogadores do Roma bem e que originou que o Porto jogasse contra nove pelo que o Porto ficou apurado ou seja o Nuno Espírito Santo está nesta competição que agora condena a atitude do árbitro por uma atitude de um árbitro ou dois neste caso que foram corretos um no Dragão e duas expulsões no Olímpico de Roma por isso o árbitro cumpriu a lei ele não pode dizer esta frase está explicado Rogério Matias sim a minha frase da semana vai para o Fábio Martins também não vai ser nada fácil para eles o jogador do Chaves jogador do Chaves que por acaso está num excelente momento de forma e fez um grande gol na jornada passada sem dúvida quatro golos já a avisar para aquilo que o Benfica poderá encontrar nesta sexta-feira e não podemos esquecer que sexta-feira amanhã neste caso é mais uma final que o Benfica tem agora o Rui Mara pelo prazo o Eric Cantona devia ter-lhe dado com mais força portanto na alusão ao pontapé Karateka que fez e que o fez ser suspenso na altura numa equipa memorável de Manchester United orientado o Alex Ferguson eu acho que isto é de todo descabido para quem foi de facto um excelente jogador que continua a tentar dar o exemplo e esta afirmação é de todo descabido pode-se dizer é louco e portanto é giro dizer isto porque é louco mas isto obviamente não se diz pode-se pensar mas não se diz devia-lhe ter dado com mais força não faz sentido nenhum Agora Rogério Matias vamos tentar perceber para ti qual foi a grande figura da semana Minha grande figura da semana não podia ser outra é o Mitroglu decisivo no jogo no jogo do Dortmund decisivo no jogo do Braga está a atravessar um grande momento e cada vez está mais familiarizado com aquilo que é a grandeza do Benfica e com aquilo que é o clube e acho que é um jogador cada vez mais decisivo nesta equipa do Benfica Tem para já 20 golos 11 no campeonato nos últimos 10 jogos marcou 11 golos é também a figura da semana para o Rui Amar Sim tem que ser inegavelmente aquilo é um golo de excelência de um grande jogador queria dar aqui uma nota este é o Mitroglu que nós conhecemos nos tempos de Olimpiakos atenção este é o Mitroglu que veio aqui desfazer a defesa do Benfica quando o Benfica recebeu numa noite de dilúvio também mas atenção o PSG vai interromper nunca tinha marcado tantos golos como na época passada marcou 25 e nunca tinha marcado tantos golos nesta fase de uma época está a fazer a melhor época de sempre não, sim isso sem dúvida eu queria era especificamente analisar o lance do golo não é o do fulmo o lance do golo ou seja vamos ver o golo é melhor ver depois as imagens de esporte interativo eu fazia isto no Olimpiakos aqui por vezes vemos muitas vezes fazer o apoio frontal quer dar logo a bola ao companheiro e este é o Mitroglu que nós conhecemos nos tempos de Olimpiakos que numa caixa de fósforos tecido um jogo é de facto um jogador com uma qualidade técnica assombrosa aqui também tendo em conta aquilo que é o esquema e a forma de jogar do Benfica ele faz muito como é o avançado mais fixo muito apoio frontal muito a tabela um jogador de área de finalização mas ele tem esta capacidade e pode ser que este golo desperte nele de facto o craque que verdadeiramente é mas que ainda pode dar mais porque este golo é digno de facto dos melhores podem-me falar em sorte aqui ou ali isto é tudo pensado na cabeça dele é tudo construído na cabeça dele e depois uma qualidade impressionante e este Mitroglu todos obviamente vamos esperar que faça isto mais vezes o Cato Soranis dizia esta semana que é mesmo que ele é o melhor jogador grego da atualidade sim ele e Fortunis são Mitroglu Mitroglu e Fortunis são claramente os dois melhores jogadores não é uma grande geração a geração grega da atualidade e é o seu jogador mais representativo vamos rever esse golo para ouvir também a opinião do Gaspar Ramos que já há pouco falou de costas Mitroglu mas é de facto um golo espantoso talvez como dizia o Gaspar Ramos há pouco inesperado porque o Mitroglu não é um jogador para estas não nos habituou a fazer jogadas deste tipo mas o Mitroglu tem uma capacidade enorme para jogar naquele espaço porque se confronta com os adversários e faz uma moça de tralível ali o Benfica a jogar sem o Mitroglu é completamente diferente e é mais frágil sobretudo e tem uma coisa que ele agora começa a melhorar talvez por mais tranquilidade melhor condição física poderá também acontecer em que consegue permitir permitir-se segurar a bola para que o apoio frontal surja porque uma das coisas importantes que um ponto de lança no Benfica tem que ter é exatamente a capacidade de reter a bola e a deixar em condições de poder servir os médicos que vêm de trás portanto e fazerem o apoio frontal e ele está a fazer isso bem melhor do que fazia há um tempo atrás não será por acaso que também fez esta jogada porque para fazer esta jogada é preciso ter uma condição física excelente aquelas pernas têm que estar com uma capacidade com uma força porque veja-se os momentos que ele tem ali de vai para um lado pisa para o outro tudo aquilo é feito a exigir um esforço enorme àquelas músculos que se calhar noutra altura ele não tinha capacidade de fazer se calhar o tal trabalho que terá sido feito numa determinada altura ele, Mitroglu é dos jogadores que se calhar estará a sofrer mais desse trabalho que terá feito penso eu que terá sido feito admito pela experiência que eu tenho que normalmente esse trabalho desenvolvia-se antes de um determinado período onde é necessário que o pico da fórmula esteja mais acima e depois os golos são a melhor vitamina para qualquer jogador sobretudo para um avançado e ele já vem nesta série imparável de golos agora António Bernardo vamos destacar também na tua perspectiva a figura escolheste para esta semana como eu sabia que o Mitro Messi ia ser eleito de certeza como é que ele fez não como eu sabia ou deduzia não é porque gente entendida do futebol como a Rui Amar e o Rogério não podia ser normalmente nós até coincidimos na figura da segunda porque normalmente é muito evidente mas eu queria aqui saudar o que também já foi saudado noutro período deste programa é a equipa dos meninos dos juniores foi uma honra vibrei a ver o jogo adorei que o Benfica passasse isto prova na verdade que se pode formar e tentar ganhar e o número do Benfica é grande na Europa também agora pela juventude porque estar quatro anos nos quartos de final uma final uma meia final e com equipas e a jogar fora o Benfica merece todos os elogios e por isso parabéns àquela juventude e toda a gente trabalha com eles vamos agora Rui Amar qual é o teu tiro ao alvo o tiro ao alvo já foi aqui grosso modo já foi falado que é a questão dos árbitros nós consecutivamente trazemos esta conversa à bala todas as semanas infelizmente mesmo não tem sido todas as semanas nas últimas semanas não tem sido exato nas últimas corriges bem eu acho que tem muito a ver de facto há muita juventude é verdade já se falou muito desse argumento há algumas coisas no ar mas tem de facto a parte daquilo que é a interpretação e o critério porque se um mesmo árbitro toma decisões diferentes de um jogo para o outro algo está mal algo está mal e a juventude ou a própria sensação de coação aqui e ali não é justificativa não pode ser justificativa de tudo há alguma coisa que está a falhar claramente está certamente alguma coisa a falhar porque o mesmo árbitro que vem aqui num jogo que fica Boa Vista não vê aquela falta que dá o golo depois do Yuri Medeiros uma falta impressionante sobre o Rafa penso eu exatamente antes dessa jogada e depois vê este penalti sobre o Soares quer dizer há alguma coisa que pode estar a falhar e portanto e nós deveríamos também como agente e o público em geral e todos os que vêm hoje em dia de futebol e observam o público em geral é cada vez mais culto naquilo que é a abordagem do jogo perceber aquilo que se está a falhar o porquê desta disparidade de critérios e de interpretação porque como já vimos a lei é muito factual e depois há ali um nicho que fica para os árbitros que é na ideia da interpretação no que toca à intensidade vale a interpretação do árbitro porque o resto é tudo muito factual e quer dizer nós não podemos voltar aos antípodos que é vermos casos e casos e casos destes absolutamente estrondosos semana após semana porque há casos absolutamente hilariantes como tu tens trazido aqui muito bem que se vêem nos programas em França que são lances discutidos depois no Brasil porque são lances já roçam aquilo que é o hilariante quer dizer e não pode ser porque quer-se mais profissionalismo e depois nós não podemos andar a brincar com isto porque isto move muita gente agora António Bernardo o tiro ao alvo o tiro ao alvo é para o Otávio Machado porque andava muito calado e agora voltou a falar e foi infeliz porque ele quis brincar com o presidente do Benfica falando só os burros falam de arbitragem esqueceu-se que quem originou esta frase foi o Sr. Pinta Costa o antigo patrão dele e que ele sabe bem quando é que o Pinta Costa utilizou foi quando quis atacar o Benfica que o Benfica numa determinada altura teria dito qualquer coisa acerca dos árbitros e acho que o Otávio Machado tem razões para atacar o Lixo do Benfica e depois agora para terminar porque isto é sempre uma rubrica rápida é dos poucos que em Portugal não tem não tem legitimidade para dizer isto porque se a falar de árbitros o Sporting bate os recordes nos últimos tempos nomeadamente este que ele entrou para lá junto com o Sr. Presidente o ano passado e este só deu ali trégua as 4, 5 jornadas foi quando estiveram à frente ali por uma ou duas jornadas em que os árbitros tinham melhorado a arbitragem estava melhor porque tinha sido proposta e muito apoiada por ele pelo Sr. Fontelas Gomes que eu não tenho nada contra o Sr. e se calhar quer fazer o melhor na arbitragem espero que venha a fazer agora o Otávio Machado não tem legitimidade nenhuma e por isso dizer a ele que na verdade está fora de moda já e com pouca criatividade que esta frase dos burros já é muito antiga Agora o Jair Matias o teu tiro alto o meu tiro alto vai para o Alex Teles pela imprudência que foi as suas duas entradas prejudicou claramente a sua equipa e a jogar a este nível das Champions paga-se muito alto se calhar esqueceu-se que estaria a jogar as Champions e não o Campeonato Português Peço-vos para darem aqui nota da pergunta e com uma frase para a resposta se quiserem porque não há muito tempo agora para debater quero ainda falar com todos sobre o Benfica Chaves O Imar a tua pergunta Minha pergunta é muito simples quando é que os eliminados da bola deixam de falar de cansaço? Nunca Agora António Bernardo Haverá inquérito aos incidentes em Braga eu espero que haja porque foram muito graves Agora o Jair Matias O Benfica teremos na sexta-feira depois de duas vitórias fantásticas É uma boa pergunta para fazer agora o Gaspar Ramos que é o nosso convidado especial O Benfica é que espera neste jogo O Benfica já agora recupera a informação de abertura sem Feza que está com entorce da tibiotársica esquerda portanto está alusinado e Jonas está de volta no Boletim Clínico apenas Grimaldo e Feza André Horta também não foi convocado e na lista de convocados podemos preitá-la de resto através do site oficial do Benfica estão Ederson e Júlio César depois Luizão Jardel André Almeida ainda Nelson de Semedo Lindelof e Eliseu os médios Filipe Augusto Carrilho Samari Sávio Rafa Zivco Pise Pise e Servi depois Jonas Luca Iovic Mitroglu e Raul Rimenes Gaspar Ramos que Benfica que espera frente aos Chaves que está a fazer um ótimo campeonato no sétimo lugar neste momento Olha eu sobretudo espero que o Benfica dê continuidade à postura que teve em Braga que os seus jogadores tenham realmente uma atitude como a do jogo em Braga o Benfica claro que tem alguns problemas não é de agora o problema feita é um problema que é redundante infelizmente é um jogador excepcional e que tem grande influência no trabalho da equipe mas certamente Rui Vitória irá como tem feito até agora ultrapassar esse problema o regresso do Jonas não sei se irá jogar de início já está deparado durante algumas semanas mas é um jogador que marca a diferença em termos do regimento da equipe e até numa parceria com o Mitroglu eles os dois produzem muito mais de modo que eu estou convencido que nós vamos dar continuidade àquilo que foi a atitude e o trabalho desenvolvido em Braga com talvez melhor expressão com melhor expressão de modo que possamos continuar a senda de vitórias que se reiniciou em Braga e que ela perdure por aí fora como aconteceu o ano passado o Benfica esteve a uma diferença de dois pontos até ao fim do campeonato manteve essa diferença esperava-se que a qualquer momento perdesse que perdesse essa vantagem isso não aconteceu felizmente e estou convencido que este ano também isso vai acontecer a equipe vai manter-se desde que se mantenha com a atitude firme com que o fez em Braga depois virá com a tranquilidade a melhor qualidade de jogo a maior produção dos seus jogadores e a equipe irá certamente voltar aos níveis que nos habituou O Benfica está há 18 jornadas na frente do campeonato não sei se vocês se lembram de algum campeonato onde o Benfica tenha começado tão cedo à frente desde a quinta jornada está há 5 meses para chegar a campeão ainda tem que chegar até maio mantendo desde a quinta jornada sempre o primeiro lugar não me recordo assim de repente e o Gaspar Ramos ganha muitos campeonatos um campeonato onde o Benfica tenha estado tanto tempo à frente não é fácil olhar para trás deve ter havido nos anos 70 com certeza que sim com certeza que sim mas nos últimos 20 anos 30 anos sim que no recorde não nos lembramos eu não tenho realmente memória de que isso tenha a acontecer vai ser para a alternância da liderança exatamente se fosse para a posse de bola como diz o Jorge Simão o Jorge Simão não o Sampaoli se calhar mas não é como a posse de bola em relação a este jogo achas que o Jonas vai jogar de início? convictamente acho sempre que um jogador é convocado sobretudo uma equipe que o Benfica tem um plantel tem muitas soluções diversas soluções em qualidade portanto a partir do momento que está convocado eu penso que sim ponder que sim porque é um jogador muito importante como disse o Gaspar Ramos e não só para o Benfica mas também para o futebol português é o melhor jogador do campeonato português e portanto estando na convocatória é porque está verdadeiramente bem e pronto para competir sem qualquer tipo de gestão de se falar em minutos de entrar ou minuto X ou Y penso que estando convocado está em condições E achas como dizia há pouco Gaspar Ramos que o Benfica vai ter uma outra forma de abordar este jogo com outra qualidade de jogo sobretudo mais ofensivo em comparação com os últimos dois? Eu penso que sim também e tem muito a ver com aquilo que é a característica do jogo e também do adversário dar aqui uma nota aos Chaves grandes Chaves grandes Chaves não é fácil depois da saída de Jorge Simão e grande gestão desportiva também perde Freire um central que estava muito bem contrata o Nuno André Coelho antes o Massaia perde o Assis e o Bataglia e o Paulinho lateral direito agora joga esperando o Pedro Queiroz vai buscar o Tiba e o Bressan que são dois jogadores de excelente qualidade depois da saída do Assis e do Bataglia de facto impressionante a gestão desportiva logo a comatar estas ausências uma equipa que não sofre golos contratou um novo treinador continua a fazer resultados é absolutamente notável mudou um bocadinho o seu estereotipo de jogo no que nos concerna a sua ideia tática é uma equipa que joga num 4-4-1 um bocadinho diferente que o Bressan e o Tiba são jogadores diferentes do Assis que é um jogador que pega portanto é um médio defensivo mas dar os parabéns de facto aos Chaves oxalá tenhamos aqui um grande jogo mas penso que o Benfica vai entrar forte e vai obrigar os Chaves a jogar num momento mais recuado que o Benfica tem mais qualidade individual e coletivo e uma vez que se trata do marido da Agatha e um homem ligado à música Fernando Carvalho é vir ao disco e toca ao mesmo portanto em relação àquilo que tem sido o percurso com Ricardo Soares em relação a este duelo há aqui uma dúvida no meio campo se o Fais a quem é que joga? Samaris? Pergunto-se pode jogar Samaris pode jogar se calhar até Filipe Augusto um pouco mais recuado acho que até pode aparecer André Almeida a jogar com o médio defensivo o Benfica tem muitas soluções e joga quem jogar e a partir deste momento é ganhar ou ganhar necessitamos entrar na fase decisiva do campeonato e aquilo que se falou aqui há pouco e o Sr. Gaspar Ramos também falou aquela maneira como o Benfica entrou em Braga e conseguiu aquela vitória tem que ser sempre assim até ao final do campeonato independentemente se é o Braga se é o Chaves se é o Tondela tem que ser contra todas as equipas até ao final do campeonato porque já reparámos que o Benfica tem que jogar contra tudo e contra todos António Brardo já te basta na perspectiva de adepto ganhar um jogo ou queres para lá da vitória uma exibição melhor? Primeiro ganhar mas se conseguir as duas coisas é melhor mas o Benfica vem crescendo porque o Benfica não tem só este jogo de Borussia e do Braga depois daquela trilogia mais ou menos um bocadinho negra que teve também uma componente de arbitragem os tais três jogos mas que não estivemos bem o Benfica ganha ao Nacional ao Aroca São quatro vitórias seguidas sem sofrer golos O que quer dizer e se calhar também tem a ver com o que o Gaspar Ramos disse e bem pode ser que seja este o período em que se pedia mais à equipa e está a programação a bater certa vamos agora ser positivos o Benfica jogou bem em Braga lutou, trabalhou com o Borussia também tem que ter muita capacidade de luta para fazer o que o Benfica fez e ganhou por isso temos que ter esperança que amanhã que vai ser um bom jogo com uma boa equipa que não está só a fazer um bom campeonato mas está nas meias finais da Taça de Portugal é preciso não esquecer que eliminou o Sporting e o Porto Evidente e bem limpo e com perdas de na verdade os jogadores têm sido substituídos acho que na verdade vamos enfrentar um grande adversário mas eles também vão enfrentar uma grande equipa e espero que amanhã uma grande assistência outra vez é fim de semana o jogo é um bocadinho mais tarde mas tem que vir toda a gente a poder o máximo 50, 55 mil se for possível porque na verdade os jogadores precisam do apoio para continuarem a ganhar ainda há tempo para ouvir Rui Vitória na perspectiva de conseguir a quinta vitória consecutiva e garantir a liderança depois desta jornada o treinador do Benfica fez questão de elogiar o adversário de amanhã Uma equipa que tem feito uma campanha nesta altura muito positiva que até trocou alguns dos jogadores mais influentes e até o treinador que começou e que manteve o seu rendimento e portanto isso é já digno de realce e portanto não queria deixar passar esta oportunidade de manifestar esse apreço e essa valorização por um trabalho de um clube de uma região que está muito bem nesta primeira liga depois dizer que o Chaves é uma equipa que tem trabalhado muito bem uma belíssima está a fazer uma belíssima campanha e tem pormenores importantíssimos que temos que saber controlar e portanto é uma equipa que nos vai criar dificuldades que sai com muito critério para o ataque que não envolve demasiados jogadores nesse processo ofensivo mas que quando vai vai com perigo e portanto nós temos essa perfeita primeiro esse perfeito conhecimento e depois também temos a noção do que temos a fazer mas é uma equipa que nos vai causar problemas como as que têm vindo cá que nós temos que saber aquilo que temos a fazer temos de ser muito criteriosos naquilo que vamos fazer também em termos do nosso processo ofensivo e no processo nos momentos em que perdemos a bola saber muito bem aquilo que temos a fazer mas isto não muda em nada aquilo que é a nossa forma de estar é um jogo em nossa casa contra um adversário bom mas que nós queremos naturalmente dar continuidade aos resultados que temos vindo a ter e queremos ganhar e é esse o nosso propósito é esse o nosso objetivo Jonas amanhã vai estar na convocatória pronto vamos ver depois na hora do jogo como é que as coisas funcionam ouvimos o Rui Vitória e o Gaspar Ramos o que é que achou deste discurso? é o discurso de um treinador confiante consciente do trabalho que está a desenvolver daquilo que o leva a acreditar na equipe e portanto naturalmente convicto de que a equipe vai produzir aquilo que é necessário para atingir o objetivo ele tem tido do meu ponto de vista tem feito um trabalho excelente tem conseguido ultrapassar as dificuldades que lhe vão surgindo nomeadamente com lesões sobretudo com lesões e ao contrário do que muita gente diz o Benfica não terá assim um plantel tão forte e ele tem mesmo com essas lesões e considerando este facto tem sabido ultrapassar essas dificuldades e a equipe tem sido ganhadora ainda com mais ou menos dificuldades mas tem continuado a ser ganhadora e estou convencido que com este treinador a equipe vai continuar a ser ganhadora fala quem sabe Gaspar Ramos antigo vice-presidente do Benfica agora olhamos para o lado do Desportivo de Chaves Rafael Lopes que tem 4 gols tal como Fábio Martins neste campeonato é uma das peças intocáveis na equipa de Ricardo Soares o avançado diz que o Benfica pode cabrar fisicamente e os Chaves aproveitar enquanto o treinador Ricardo Soares diz que para vencer na luz algo que o Chaves nunca conseguiu ao longo da história em 3 anteriores visitas para o campeonato para vencer então na luz a equipa Flaviense detrás dos montes tem que fazer o jogo de uma vida e o Benfica tem que estar desinspirado temos noção que de facto do valor que o adversário tem mas é como lhe digo isso são números são factos mas eu prefiro centrar todas estas energias na minha equipa nós também em 9 jogos não sofremos em 6 portanto somos uma equipa que sabe o que quer tem capacidade e é como lhe digo se acontecer estes dois fatores que é nós estarmos no limite e o adversário não estar tão bem eu acredito que a gente possa trazer de lá alguma coisa e é com esse intuito que vamos lá vai ser preciso sofrer mais do que o normal com estas equipas sabemos que temos que ter espírito de sacrifício o grupo ser ainda mais unido vai ser um jogo muito difícil mas que esperemos que no final sorria para nós conhecemos bem o Benfica sabemos o que temos de fazer fizemos um excelente jogo na primeira volta com o Terelos aqui ficou um bocadinho sabor amargo poderemos ter feito mais mas vamos à luz para pontuar isso sem dúvida A opinião dos transmontanos de as Paragames uns Chaves que de outros tempos com Raul Águas conseguiu aqui empatar em 87 e 88 com Zé Romão ganhou o Benfica mas em Trades Montes em Chaves mas amanhã eles acreditam que podem fazer história não o Chaves esta época está realmente a demonstrar que voltou aos tempos do passado numa altura em que nos criava grandes problemas tem uma equipe como já se referiu aqui de muita qualidade apesar das das saídas que se verificaram aí em Janeiro conseguiu colmatar essas brechas e jogam um bom futebol taticamente muito bem organizados e portanto não vai ser uma equipe fácil aliás a motivação destes jogadores é enorme acontece normalmente sempre nas equipes chamadas pequenas nestes jogos contra o Benfica os jogadores se superam digamos que é quase o jogo da vida é o jogo onde eles podem exatamente ser referenciados e portanto é preciso que os jogadores do Benfica correspondam é essa postura é essa entrega se isso acontecer digamos que o Benfica apesar de tudo tem uma equipe que em termos individuais tem valores superiores aos dos Chaves e portanto é aí que vai ser marcada a diferença desde que naturalmente haja uma postura por parte como disse dos jogadores do Benfica idêntica àquela que vai existir certamente por parte dos jogadores dos Chaves Olhamos para o quadro da jornada 23 que vai começar com o Vitório Guimarães Mourairense às 7 da tarde depois também nesta sexta-feira este Benfica Chaves às 21 horas nesta ronda olhamos para o Tondela Marítimo já no sábado às 4 da tarde também no sábado Estoril Sporting e Rio Ave Passos de Ferreira este às 8 e meia da noite no domingo às 4 da tarde Nacional Feirense às 6 da tarde Vitório de Setúbal Braga às 8 e um quarto de domingo Boa Vista Porto e o Aroca Balonense será na segunda-feira dia 27 agora vamos só mesmo para 1x2 para fechar começo pelo jogo de Benfica e Chaves não vou perguntar 1x2 porque vocês vão todos responder 1 portanto vão perguntar resultado resultado 2-0 2-0 também faço aqui um copy-paste também 2-0 eu não sou muito de fazer prognóstico mas vou arriscar 3-1 3-1 agora vamos só para o Boa Vista Futebol Clube Porto 1x2 aqui 2x x x isto também o que é que lhe parece este Boa Vista Porto para fechar eu acho que vai ser 2 acham que o Porto vai eu acho que o Porto vai ganhar não é o desejo mas é aquilo que acharam exato foi um gosto dele aqui no Aquecimento muito obrigado por ter vindo falámos com uma grande figura do Benfica também agradeço ao Rui Amaro ao António Bernardi e ao Rogério Matias nós estaremos cá esta sexta-feira para a emissão especial BTV que vai transmitir em direto e exclusivo a partir das 9 de noite este Benfica Chaves para ver em exclusivo no seu canal boa noite Música Música